Aí amigas, cozinha limpa, sensação de paz. Vocês não tem noção de como essa cozinha tá cheirosa. Aproveitei que hoje teve água, limpei o chão, ó, tá sem cera. Que delícia, troquei as capas. Ó, as outras eu já lavei, acabei de lavar roupa. Troquei o paninho daqui também. Limpei a bancadinha, fogão, pia organizada. Olha que delícia. Vocês não tem noção. A única coisa que tá faltando aqui na minha cozinha é uma pintura boa, sabe? Nas paredes. Aspirei o tapete. Ó, que delícia. Cheirosinha. Nossa, não dá nem vontade de fazer comida. Ainda bem que a gente já almoçou, né? Aí, só agora a janta. Olha o chão, gente, que maravilhoso. Só passei uma mão só, que eu tô com um pouquinho de cera, né? Então eu não passei muita não. Olha. Que lindinho. Só preciso pintar agora. Assim que eu pegar um dinheirinho, eu vou pintar as paredes. Comprar uma tintinha branca. Que aí vai ficar bom. Ai, cozinha organizada. Melhor coisa que existe, né, gente? Os armários limpos, tudo cheirosinho. Agora só me falta a geladeira, né? Aí eu vou... Tá colocando ela pra descongelar? E vou... Olha os tapetinhos. Ficou uma gracinha. Acho que eu comprei na lojinha de doze. Aí depois que eu for fazer gelinho, eu descongelar a geladeira. Mas tá maravilhoso. Os olhos bonitos. Entrando com o pé moiado, ó. Tava lá fora, hein? Que graça. Que lindez. Olha lá. As patinhas do bonito, ó. Eu acabei de varrer ali fora. Eu finalizei a roupa. Ó. É a capa do sofá que eu lavei. As da cadeira. As roupinhas de ontem nossa do banho. Aí como eu ouvi a trocadada do tanquinho. Finalizei aqui, ó. Os olhos tava ali, fazendo bagunça. Ai, gente. Mas tô apaixonada. Tá um cheirinho tão gostoso. De limpeza, sabe? Cheirinho maravilhoso de limpeza. Aí meu quarto também tá arrumadinho. Né? Troquei as franhas hoje. Bati a cama. Tá arrumadinho. O tempo tá fechado, ó. Ia tá lavando o tapete hoje. Nem lavei. Coloquei o lixo pra fora. Que hoje passa o caminhão, né? Ó, o bonito tá aqui, ó. Lindeza de mãe. Sobe na cama e tudo. Por isso tem que tá banho, né, gente? Toda semana, né? Por isso que eu dou banho. Quando tá muito calor, eu dou duas vezes na semana. Né, filho? Tadinho. Ele sofre muito no calor. Aí, ó. Tudo ok aqui. Aí passei pano aqui no chão também. Né? Só não fui pro quarto do Otávio que ele tá lá. Aí, ó. Tudo bonitinho, limpinho. Arrumadinho. Bom, aqui tá finalizado. Só falta agora a sala, né? Que eu preciso pegar pra tá mostrando pra vocês. E é isso. Amigas, do nada o tempo tá tudo nublado. Começando a pingar agora. Tão dizendo que vai ser a chuva negra, né? Por causa das queimadas e tal. Se a chuva é perigosa. E tá bem frio. Tá ventando. Aí, começando a pingar agora. Espinguinho tá vindo. Aí eu tô aqui fazendo uma macarronadinha. Aqui tá uma leve bagunça. Em caos, né? Como sempre. Porque essa noite, nossa senhora. Foi babado. Cuiaca, barriguinha ruim. Misericórdia, gente. Aí tô aqui, ó. Aí o Otávio foi lá no mercado agora. Com o amigo dele. Buscar uma costela. Tá na promoção. Aí eu tô fazendo... Uma macarronadinha. Nossa, que bolinha no chão. Fazer uma macarronadinha de sardinha aqui. Mas potável eu não coloco sardinha, sabe? Porque ele não gosta. E é isso. Tem essas roupinhas aqui, ó. Pra mim recolher. Eu vou recolher. Já, né? Que já secou. E... Finalizar aqui. Macarrãozinho. Gostoso. Aí a costela eu vou fazer pra janta, sabe? É... Até tirei a mandioquinha daqui, ó. Pra colocar junto com a costela. Tá um vento, gente. Olha que lindinha. Minha espadinha de São Jorge. Minha mini espada de São Jorge. Que linda. Rajada. Então essa daqui aqui que eu coloquei na cozinha. E a outra que eu coloquei na sala. E é isso. Aí eu vou... Finalizar o macarrãozinho aqui. Já já mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Aí, gente. O vento, o vento. O tempo tá até vermelho, ó. Vermelho não, né? Branco, carregado. Aí começou a garoar. Ontem o vento tava tanto que quebrou minha ervinha aqui da felicidade. Ela voou lá do outro lado da rua. Tão forte que tava o vento. Aí tá garoando agora. E a gente tava precisando de chuva, né? Então, aí eu voltava. Foi com o colega dele lá no mercado. Ficou essas coisinhas pra mim. E o frio. Vocês tá vendo a árvore balançar? O frio. Ó, o colchãozinho do Zeus voou. Também fica lá no cantinho. Moiou tudo, ó. Moiou tudo. Aí tá começando o garoar agora. Gente, a gente tá precisando de chuva, né? Por causa das queimadas e tal. Mas agora tá tipo geando. Tava um calor imenso, intenso. Agora tá geando. Aí agora as crianças tão lá, né? Vou dar um pãozinho pro Iago. E eu quero tomar alguma coisa quente com pão. O pão tá quentinho. Porque tá muito frio, gente. Frio. Eu tô de blusa de frio. Aí hoje, como ficou chovendo o dia todo, né? Mandei o Iago pra escola, né? Aí tá só. Meu carro tá só na poeira. Só na poeira. E não pega. No frio não pega, gente. Não pega. Aí ontem, eu tava dando umas organizadas aqui no armário. Aqui, ó. Como eu e o Iago, a gente fica mais aqui na sala, né? Olha o tempo, gente. Como que tá? Tá vendo? Ó. É frio, né? E tá garoto. Aí tava dando uma organizada aqui. Esses brinquedos espalhados aqui, gente. É as coisas... Os brinquedos dos Zeus. Porque os Zeus é demais. Não para um minuto. Aí ele arrasta todos os brinquedinhos dele pra cá, ó. E essas bolinhas azul aqui no chão. Essas bolinhas azul aqui, ó. É dos brinquedos das crianças. Que eles deram pra comprar um negócio aí que solta essas bolinhas aqui, ó. Então, aí eu dei uma organizada ontem. Que é a pomada dos Zeus Coisinho. Nesse armário aqui. Sabe? Eu organizei aqui dentro. Tá o certinho. Tirei o que eu uso, o que eu não uso. Daqui é que eu uso mais no Natal, né? Que são os pratos, as travessas de vidro. Essas bandejas aqui, ó. Ai, gente. Tá chegando, né? Ai, minha data preferida da vida. Que eu amo. Tenho duas dessas, ó. Que eu uso mais no Natal, né? Vou colocar as coisas. A maionese, arroz temperado. Aqui são os pratinhos de sobremesa. Que eu mais uso no Natal. Essas travessas aqui. Aí ontem eu dei uma organizada aqui. E limpei por dentro, né, gente? Por fora eu não fiz nada ainda. Que eu vou gravar pra vocês, né? Essa bexiga aqui é pra tirar daqui. Do meu aniversário ainda. É pra tirar. Então, aí ontem eu tava dando uma olhada aqui. Já tava mexendo ontem nas minhas caixas de Papai Noel. Olha, esse ano eu vou ter trabalho, viu? Pra arrumar minha árvore, minhas coisas, meus Papai Noel, meus enfeites. Porque os Zeus gostam de tudo quanto é bichinho, né? Ele pega. Meus Papai Noel, meus enfeites, minhas coisas eu vou ter que deixar no alto. Porque se ele pegar a misericórdia, ele vai destruir meus bichinhos, né? Meu Papai Noel. Aí ontem eu organizei aqui também, né? Essa bexiga aqui é pra mim colocar aqui, ó. Dentro dessa lata. Aí tá... Agora tá até sobrando espaço, gente. Que eu tirei algumas coisas. Que são coisinhas de festa que eu guardo. Que é velhinha, bexiga. Essa daqui é até a velhinha do meu aniversário, ó. 41. Vou deixar aqui também, que dá pra mim tá usando, né? De novo. Ano que vem. Aí, gente, organizei. Ali, ó. Meu pratinho de decoração de Natal. Até sobrou espaço agora. Tirei algumas coisas que eu não usava mais. Doei, né? Daqui a minha boleira, que eu uso fazer bolo. Esses dois pratos aqui também eu uso bastante no final de ano, sabe? Eu decoro eles e coloco o pernil, o frango assado. Essas coisas. Ali algumas embalagens, né? Agora eu tenho mais espaço pra guardar. Aqui as coisas. Aí eu tava dando uma mexida nisso daqui ontem, né? E é isso. Aí a sala aqui continua um caos, né? Como sempre. Ainda mais que esse tempo não consegui tirar o tapete pra lavar. E o tempo mudou, esfriou, fechou. Então, não vou tirar agora não, né? Esperar esquentar de novo. Aí junta as baguncinhas do Iago, os brinquedos. Os brinquedos do Zeus também. Aí fica tudo isso. Eu quero pegar esse sofá, sabe? Fazer uma misturinha pra tá limpando ele. Colocar as capas. As capas dele tá lavadinha, gente. Mas eu não coloquei ainda. Eu deixei essa cobertinha aqui. Porque como o Iago tava a noite retrasada com a barriguinha ruim, Sabe? Um pouquinho de cólica, dor de barriga. Eu coloquei essa cobertinha aqui pra caso se vazasse, né? A fralda não ter problema. Mas graças a Deus. Hoje ele já tá melhor. Foi punk, mas... Uf, passou. Aí isso daqui, ó. É as coisas que o Zeus faz. Com os prendedor. E só por Deus. Ali, ó. A blusa que ele carrega. O meu quarto e a cozinha e o quarto do Otávio tá tudo organizado. Sabe, gente? Só falta pegar bem a sala mesmo, né? Que eu quero tirar o tapete, lavar, limpar o sofá, tal. Mas como o tempo esfriou, né? Aí eu já organizei aqui. Ali de baixo aqui só tem uns remedinhos dos Eus, né? Os remedinhos dele. A carteirinha dele fica aqui. Não tem muita coisa aqui. Aqui umas lâmpadas que eu coloquei. É passe de documento. Que eu preciso organizar também, ó. Aqui os remedinhos dos Eus também. Mas aí quando eu for pegar a sala aqui certinho, eu vou mostrar pra vocês. Né? Quando eu for organizar aqui. Limpar, bonitinho. Porque agora tem que esperar o tempo esquentar, né? Pra mim tirar o tapete pra me lavar. Porque eu quero lavar o tapete, né? Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, amiga, deixa eu mostrar pra vocês as compinhas que o Otá fez pra mim lá no mercado. Porque tá um frio. E o meu carro não quer nem pegar, né? Aí ele foi lá com o amigo dele. Aí eu mandei pra ele o que que era pra trazer, que tava na promoção hoje. Aí ele trouxe uma margarina, mortandela, pão de forma, que tava na promoção, bisnaguinha. Bolacha salgada e bolacha de coco, que aqui eu e a que a gente ama. E o pão, gente, tá quentinho. Que hoje é dia da promoção do pão, né? A costela eu já até fiz, gente. Até esqueci de mostrar a macarronada pra vocês, né? E tá um tempo, um frio, uma garoa. Ontem choveu a noite toda, o dia todo. E agora começou a gravar de novo. Meu carro no frio não pega, gente. Não liga, não liga, não liga. E é a gasolina. Então agora, ó, tem pãozinho. Ó, eu peguei bastante pão. Mandei ele pegar bastante. Tava nove reais. E isso daqui, né? Pra as crianças lancharem, que tinha acabado o pão. As bolachinhas. E é isso. O mortandela. Foi as comprinhas que ele fez pra mim. Aí deu baratinho. Deu cinquenta e quatro reais, essas coisinhas. Só isso mesmo. Oi, amigas. Voltando aqui com vocês. Eu nem sei quantos dias já tem esse vídeo. Mas, bom, tô tentando finalizar ele, né? Gravando as coisinhas que eu estou fazendo aqui aos poucos. O Zeus está aqui. Deu uma organizada, gente. Aqui, nesse fundo onde? Ô, Zeus! Pelo amor de Deus, Zeus! Então, organizei as plantinhas aqui, ó. As, como que fala? Gibóias. Outras plantinhas eu tirei pra fora. Aproveitei que ontem foi o dia de lixeiro. Sai daí, Zeus! E eu tirei pra fora, sabe? As plantinhas que não iam pra frente. Que não desenvolvia, não crescia. Mesmo eu... Ai, meu Deus! Mesmo eu aguando, molhando. O Zeus aqui, gente. Fazendo bagunça. Aí eu deixei essa daqui aqui no cantinho. Tirei duas que tinha aqui. Que não iam pra frente. Aí coloquei... É o Zeus, gente. Fazendo bagunça. Coloquei aqui, ó. As três gibóias que eu tenho. Pra ver se elas se desenvolvem, né? Vai pra frente. Coloquei aqui na fombra, nesse cantinho. Aqui estão alguns vazinhos, ó. Que eu tirei. Ontem joguei pra fora. Só aproveitei a terra. Que eu tô querendo plantar cebolinha. Essas coisas, sabe? Aí eu vou tá comprando. Fiz uma casinha nova. Aqui pras galinhas. É... Organizei aqui também, gente. Ó. Coloquei esses quadrinhos aqui. Encapei aqui com o papelzinho que eu tinha. Porque como esse daqui fica aqui fora, né? Essa bancadinha. Pra não pegar tanta poeira, sabe? De evitar de tá sujando tanto. Né? Aí... Eu encapei só aqui a parte de cima, né? Aí coloquei esses quadrinhos aqui. Minha florzinha aqui, ó. Saiu. Ai, que linda. Gente, olha que bonitinha. Tá florindo, ó. Aí dei uma organizada aqui nas plantinhas. Tirei algumas que não iam pra frente, né? Ó. Que bonitinha. Organizei aqui também. Coloquei essa outra bancadinha aqui. Que tava ali tomando chuva. Eu tirei, né? Pra não tomar mais chuva. Encapei. E aqui fica meus produtos de... De... Limpeza, né? Aí só falta jogar uma água aqui, sabe, gente? Pra tirar poeira. Ali os paninhos que eu tampo, né? Como vocês já sabem, os eu tiro. Sempre. Aí eu preciso estar lavando a mesa que tá com poeira. Preciso estar lavando a janela. As bagunças eu já tirei bastante. As roupas, vocês lembram que eu havia tirado na organização do guarda-roupa? Eu já doei, né? O que dava pra ser doado, eu doei, né? E é isso. Aí aqui eu consegui organizar, sabe? O fundo, né? Tirei as bagunças, computador velho que as crianças não usavam mais. Um monte de fio. Coloquei tudo pra lixo, pra jogo. E é isso. Tirei algumas plantas também que não iam mais pra frente. Deu uma boa organizada, sabe? Organizei tudo. Aí só falta lavar agora, tirar a poeira. Hoje começou a pingar, mas parou. Por isso que eu ainda não joguei água aqui e nem tirei o tapete pra fora pra estar lavando. Às vezes tá ali, ó. Então é isso, gente. Aí aqui, acabei de fazer uma vitamina por água. Acabei de chegar também, que eu fui ali no mercadinho perto de casa, comprar suco e banana. E fui comprar milho pra galinha e pro galo. O deles havia acabado, sabe? Aí eu comprei. Aqui eu preciso limpar o fogão, né? Preciso limpar o fogão, lavar essa louça aqui. Ali tá o liquidificador que eu acabei de bater a vitamina por água. Aí aqui a bananinha que eu acabei de buscar. Comprei banana. E comprei esse negocinho aqui pro Zeus também, pra estar passando no pelinho dele. Ele tá com uma alergia, sabe? No pelo, no couro, gente. Que eu não sei o que que é. Aí comprei mais suco, porque suco aqui eu tô vendendo bem, gente. Graças a Deus. Aí eu só tava com uma unidade, aí eu fui buscar mais suco também. Aí é isso, ó. A chave do carro tá até ali em cima. A sala. Deixa eu mostrar pra vocês. Ainda eu não tirei o tapete, né? Pra lavar por causa do tempo que tá assim. Só limpei o sofá. Né? Limpei o sofá. Deixa eu acender a luz, tá escuro. Porque o tempo tá nublado. Aí tá escuro, gente. Limpei o sofá. Vou mostrar um negócio pra vocês, que eu aprontei aqui. Que eu fiz ontem à noite. O meu galo. E sempre vou ouvir. Quando não for o galo, é o Zeus. Aí eu limpei o sofá ontem. Limpei as almofadas. Passei uma misturinha. Isso daqui é o nosso travesseiro que fica aqui. As cobertinhas, né? Porque eu e o Iago sempre ficam mais aqui. Aí, gente. Tirei o pó dali também. Da TV. Tirei o pó daqui, ó. Do buffet. Tá assim. Né? Salgadinho eu preciso estar buscando mais. Que o meu já acabou, ó. Só tô com essas duas unidades. Vou ver se eu tô conseguindo ir. Consigo ir amanhã na cidade buscar mais salgadinho. Aí a cortina também. Eu troquei o varão. Voltei o antigo que tava aqui na sala. Olha o galo. Porque, gente. O que eu havia comprado na lojinha de R$1, de R$12. Ele é muito mole, sabe? Aí ele ficou com barriga. Aí eu voltei esse daqui que é de ferro. Que ficou retinho. Aí coloquei a cortina e cortei a parte de baixo. Que tava relando bastante no chão, né? Agora, assim, ficou bem melhor. Porque tava muito grande, né? Então, conforme a gente fechava a porta, fechava a cortina, ela ficava arrastando bastante no chão. Aí eu cortei. Mas não fiz a barrinha, não fiz nada, gente. Só cortei mesmo. Mas ficou bem melhor. E o varão também. Ficou bem melhor. Porque o outro tava com barriga. Tava horrível, feio. Aí aqui tá assim. Só falta eu tirar o tapete, né? Pra lavar. Porque eu tô esperando o tempo melhorar. Aí limpei ontem o ventilador também. Tirei a poeira. Né? E aqui dentro do buffet eu já tinha organizado, né? Conforme eu tinha mostrado pra vocês. Já tinha limpado, tirado pó, bonitinho. Aí aqui a sala agora não falta tanta coisa. Essa porta aqui tá pegando. Não falta muita coisa pra ser feito. Só mesmo tirar o tapete, sabe? E... Pra tá lavando. Ali no cantinho é os brinquedinhos dos Eus. Eu vou comprar uma caixinha organizadora, né? Pra deixar os brinquedinhos dele. Ou então pegar o dele que tá lá fora e lavar e colocar aqui. Que ele toda noite brinca com esses brinquedinhos. Aí aí o sofá também. Né? Tá bonitinho, limpinho. Que essa capinha aqui. Essa mantinha eu tinha lavado, né? Tão limpas. Coloquei ontem. E é isso, gente. Agora só falta finalizar o tapete. Porque o tapete tá bem sujinho. Preciso estar lavando, né? Mas já tá meio que caminhandado. Né? Aqui a sala, bonitinho. A casa eu tô conseguindo organizar, né? Tudo no seu devido lugar. Como eu mostrei pra vocês, né? Limpei os guarda-roupas. A cômoda do Iago. Guarda-roupa do Otávio. O meu. Os armários da cozinha também. Tá tudo limpinho. Cheirosinho. Agora só falta eu descongelar a geladeira. Né? Que eu preciso vou tá fazendo mais gelinho. Aí eu já vou aproveitar vou descongelar ela e dar uma boa faxina nela. Só isso que falta, né? Porque do resto eu consegui organizar. Aí eu organizei lá o fundo também. Né? Tirei as bagunças e tal. E graças a Deus eu tô conseguindo colocar a casa no lugar. Os armários aqui, né? Eu já havia mostrado pra vocês. Tá tudo limpinho. em horde também. Sem poeira. Tá cheirosinho, gente. Você abre o armário. Tá uma delícia. Eu usei um produto que eu vou tá mostrando pra vocês. Qual que é? Que eu fiquei apaixonadinha por ele. Eu fiz uma misturinha que foi com álcool. com álcool, água, um pouquinho de detergente e esse produto aqui, ó. IPBAC. Ele é 3 em 1, né? Mata 99,9% das bactérias e fungos. Ele limpa, desinfeta e perfuma. E perfumação. Gente, maravilhoso. Tô apaixonadinha. Agora sempre vou tá comprando um esse. Também esse daqui me apaixonei. É da IP. Muito bom. O rosinha, o BAC. Então, eu usei ele na limpeza, né? Dos guarda-roupa, dos armários. Gente, e o cheirinho? Você abre o armário assim, ó. Você sente o cheirinho. E faz tempinho que eu limpei, né? Mas você abre assim, ó. Você sente o cheirinho, sabe? Nossa, muito bom. O cheirinho de limpeza que já vem. Porque o cheirinho dele é... Ai, eu não sei se é floral. É floral, ó. Gente, maravilhoso. E o bom que mata, né? As bactérias e fungos. Então, tô apaixonada por ele. Sempre tô usando ele. Sabe? Na limpeza aqui dos armários. Aqui, ó. A misturinha que eu fiz. Só tá isso daqui, ó. Que eu misturei álcool, detergente. E... E ele. Nossa, tô apaixonada. Fica um cheirinho assim maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu preciso estar comprando mais a naftalina, né? Pra estar colocando ali debaixo da pia. Que ali eu preciso dar uma arrumadinha também. Mas ali fica mais produto de limpeza. Sabe, gente? Que eu tinha um pacotinho. Não sei onde eu enfiei. Não sei. Não sei, gente. Aí agora, bom, nesse dia de hoje, eu vou organizar ali, né? A pia, limpar o fogão. Dar uma limpadinha aqui no chão, né? E vou tirar alguma carninha pra fora, pra janta, pra estar... Acho que eu vou fazer o franguinho hoje. Aí, gente, o dia que eu for na cidade, comprar salgadinho, algumas coisinhas pra mim que tem que comprar pra vender, que tá vendendo aqui, eu mostro pra vocês. Aí eu comprei bastante suco também, ó. E a banana, né? Que eu fui lá, comprei bastante suco, ó. Vou tá arrumando um potinho pra colocar eles, porque suco eu tô vendendo bem aqui, sabe? Aí eu comprei alguns sabores aleatórios, de morango, tangerina, uva, limão, laranja, comprei abacaxi, manga, também comprei. E esse suquinho, gente, é maravilhoso, viu, Dati? E aqui eu vendo eles a um real. Eu compro a 60 centavos e vendo a um real. E sai super bem. Aí, como eu já tinha vendido bastante, né, e eu tava com poucas unidades, eu tava com mais um ou dois aqui, aí eu resolvi ir lá buscar. Né? Porque aí o pessoal vem atrás, né, pra ter, né? E é isso, gente. Então foi isso. As comprinhas que eu fiz hoje, que foi a banana, o suco, o remedinho dos eus, o milho pra dar limpo o galo, conseguir organizar lá fora. Agora eu vou organizar aqui dentro, né, lavar essa louça que me espera, limpar o fogão. E é o que tem pra hoje. E espero que a chuva venha, né, que tava pingando e parou. Mas o tempo tá bem nublado, a noite tá ventando bastante, fazendo bastante frio, tá um tempo gostoso, agradável, mas a gente tá precisando de chuva, né? Então é isso, meus amores. Aí eu vou finalizar a cozinha aqui, né, limpar. E, graças a Deus, tô conseguindo colocar a casa em ordem, do jeitinho que eu queria, né? A gente leva tempo, né, mas fica do jeitinho que a gente queria, né? Tudo limpinho, bonitinho, no seu devido lugar, organizado, cheiroso. E é isso que é importante, né? E, graças a Deus. Obrigado.